Autoriza Hugo Soares Dias Figueiredo Vamos embora, tá valendo o jogo Partiu pra bola o Cleitinho, bateu direto, mas mandou por cima do gol E agora o Marcos Vinícius foi na área, o Chiquinho pegou a sobra, tentou cruzamento A bola ainda tá viva, a G2 de cabeça, ela passa à esquerda do gol do Peixe O Santa Cruz tinha espaço pra avançar, o Ibi já se recompõe Lançamento do Feijão na área, passou pelo Pimpico, chegou pro Chiquinho, ele mandou pra fora Vai jogar lá pra dentro da área do Michael, levantamento fechado Michael teve que voltar É, pra cobrança sempre de perna esquerda o Cleitinho, outra vez fechadinho Gol É do Pássaro Preto É do Ibi É do Ibi Pela esquerda, Clebson cutucou pro Tony na área, Michael G2 no passe curto Jefferson Feijão Cavadinha, cutucando pro Lucas Silva Ele contra a marcação do Gabriel Santos Foi pro cruzamento, o Lucas Peixe saiu do gol, chega pra afastar de vez Cance do Santa Cruz nesse primeiro tempo Bola pra dentro da área, buscando o Pimpico Desvia de cabeça, a zaga do Ibi, ela sobra com o Marcos Vinicius Bateu, cruzado pro meio Bateu, rebateu, sobrou o Lucas Silva Travado na hora do chute 20 minutos do segundo tempo Vem o G2 pra cobrança, pé direito Soltou a bomba com desvio Lucas Peixe Pra entrar no momento melhor no jogo Pra trazer o torcedor consigo Ceará de lado G2 de primeira Chiquinho É canhoto Tá na área, cortou Bateu, colocado GOOOOOOOL Bota na rede e no placar Agora um pro Santa Um também pro Ibis Que desce na resposta Passa em profundidade Tony Brandão Contocou pro gol GOOOOOOOL Um para o Santa Tony recebeu o cartão amarelo Porque tirou a camisa Escantei cobrado Bola tá viva Lucas Peixe Vai lá com o pé direito Pra limpar a pequena área do Ibis Triste essa atitude dos jogadores do Ibis Claramente estão querendo derrubar o treinador Porque o time tá ganhando Porque o Ibis brinca muito com as derrotas Pleitinho cruzou pra área Pintou o terceiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Rubro Negro É do Ibis Vencendo o Santa Cruz pelo placar de 3x1 Jadson Faz o levantamento lá na segunda trave Toca de cabeça para o meio Pipico para virar uma meia bicicleta Chega para afastar a defesa do Ibis com o Gabriel Santos A equipe coral Ítalo Silva Adianta, busca a jogada ali pela esquerda Lucas Silva Pé direito Limpou a marcação Levou na linha de fundo Foi para o levantamento para a área Anderson Ceará Lucas Peixe Tem gente expulsa ali no banco de reservas Até aqui com 6 gols marcados No Pernambucano 38 minutos Levantamento do Jadson Bola desviada Passou por todo mundo A campanha na Série D deste ano O acesso Por aqui vem chegando o Santa Dentro da área David Na linha de fundo Protegeu Tocou para o meio Chega para cortar a defesa do Ibis Incrível como não conseguiu a conclusão Pipico Colocando em campo o coração e vindo atrás Ítalo Silva Cruzamento para a área Lucas Peixe saiu No campo do Santa Cruz Nas mudanças do Felipe Conceição que deram certo Olha o Ibis chegando Passa em profundidade Tem a chance do quarto gol Caiu por ali o Lucaco Pediu o pênalti Arbitragem Está apontando apenas o tiro de meta Silva Tenta se virar Na sua característica Que é de enfrentamento Pé direito Levantamento para a área Toque de cabeça Lucas Peixe O Santa Cruz Bola levantada Na segunda trave Alemão de cabeça Para fora Vai apitar o Hugo Soares Dias Figueiredo Vai bater lá para frente O Lucas Peixe E vai ouvir o apito Olha o bandeira Que já está dentro do campo Caminhando para o centro do gramado Apito o Hugo Soares Dias Figueiredo Final de um jogo histórico Inegavelmente histórico Vamos lá Vamos lá